Olá pessoal, boa noite, estou aqui de volta com mais um vídeo, com mais uma informação para você que é inscrito aqui no canal, para você que é seguidor aqui do nosso canal, você que não se inscreveu no canal, se inscreva-se, deixe aí o seu like, deixe aí o seu comentário, lembrando que o seu like e o seu comentário, a sua inscrição é importante para o canal, diz assim a matéria. O conjunto de mensagens de WhatsApp juntadas no inquérito que investiga a situação de Jair Bolsonaro para aparelhar a Polícia Federal tem um trecho em que o presidente deixa claro a Sérgio Moro que não irá se omitir em fazer trocas no governo para passar a ser informado por terceiros no governo. Força Nacional, IBAMA e FUNAI, as coisas chegam a mim por terceiro, não vou me omitir, diz Bolsonaro em nova mensagem por volta de 8 horas da manhã de 22 de abril, antes da famosa reunião ministerial. A resposta de Moro para a cobrança já havia sido tornada pública por Bolsonaro no início do mês. O coronel Aginaldo da FN também nega envolvimento nas destruições. A FN só acompanha o IBAMA nas operações para a segurança dos agentes, mas não participa da destruição. Moro se referia ao coronel Antônio Aginaldo de Oliveira, comandante da Força Nacional. É isso aí pessoal, gostou do vídeo, deixa aí o seu like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, deixa aí o seu comentário e tenha uma boa noite.